E voltamos com nossa gameplay de Scorn galera, não é exatamente onde a gente parou tá, a gente parou um pouco ali na frente e o jogo nos trouxe um pouquinho pra cá pra trás, isso é chato hein, não tem como muito salvar o jogo manualmente, é autosave, galera vamos rushar aqui, vai ter uns inimigos aqui? Vai, mas a gente rusha, e não, pera ai, ah não o jogo salvou sim pô O jogo salvou sim a minha vinda até este lugar aqui pra pegar item, o jogo salvou galera, erro meu, achei que não tivesse salvo, que estranho, é porque eu comecei bem no elevador então, vamos continuar aqui onde a gente parou, galera a gente bateu a meta dos mil inscritos hein, obrigado todo mundo ai, eu nem acreditei quando eu vi, muito obrigado galera, eu vou morrer, pensei que eu fosse começar o vídeo morrendo galera, meu deus do céu, mas voltando aqui, porra A gente ficou estagnado em 997, 995, 998, ai ficava indo e voltando, indo e voltando, tava difícil crescer galera, nossa, tem que matar esse bichão aqui mano, se embora Galera, eu pretendo fazer umas coisas diferentes no canal agora que a gente bateu a meta de mil inscritos, sabendo que o youtube ta recomendando mais vídeo pequeno e live, eu pretendo postar só uma gameplay e uma live, uma gameplay e uma live Então, provavelmente muitos games que eu poderia fazer série, eu talvez não faça, ou eu talvez faça live Deixando claro aí, usar Nossa Coitado do bicho cara, o que aconteceu aqui? Abriu uma passagem ali na barriga dele Ele vai me matar Meu deus do céu Olha o galinho Chicken Little galera Morri Ah mano, tá de sacanagem Chicken Little Ele me deu uma vomitadinha velho Vamos voltar então galera, eu tô sem vida mano Scorn é um jogo difícil cara O pessoal acha que não é difícil não, é um jogo difícil mano Será que eu vou voltar exatamente onde eu abri a barriga do bicho ali? Ou eu vou voltar todo errado? No momento errado, lá atrás Meu deus, eu voltei aqui atrás, vamo lá, vamo embora galera Uai, mas eu tô com vida Oi Ah, olha só Beleza Então vamo rushar lá atrás Vamo pegar as coisas aqui atrás Vamo rushar aqui atrás Vamo pegar as coisas Rapidinho, rapidinho, rapidinho Putz, eu tô perdendo vida ou não? Mano, eu tô perdendo vida mesmo assim Corre, 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 corre galera Ai, cacete Ai, deu errado Não vou lá atrás não Mano, já deu errado essa gameplay hein O ataque soviético ali cara Só tem bicho insano ali atrás Eu não vou pegar munição não Eu vou direto no bicho ali É uma armadilha aquilo ali Aquilo ali é uma trap galera O jogo faz uma armadilha com você O jogo fala Tem munição aqui Eu tinha me esquecido disso mano Tchau, vou embora Não vou nem lá atrás Não sou trouxa Adeus Ó a piroca ali ó Pronto, atirei na piroca Tchau Se embora mano Vamo subir ali Fazer o puzzle ali Porra, estraguei o clima do vídeo galera Morri de bobeira Não devia ter morrido de bobeira não E aí meu tio, e aí Vou te matar aqui sem querer tá Foi mal Vou abrir sua barriguinha Tá precisando malhar Ai mano, tu me acertou daí Que isso cara Que isso Chicken Little Meu Deus Acerta Mano A mira do personagem É horrível galera O bichinho tá bem na frente E tu não acerta o tiro Vamos descer Beleza Beleza Descemos aqui Na barriga do bicho O que é isso aqui? É um quebra-cabeça novo Olha que jogo vaginal galera Enfim Vou usar arma clássica Ou não é Ué, levantou aqui Mas e aí? Era isso? Tipo, não abriu porta nenhuma? Eu fico me perguntando Será que eu Nossa, tem um bicho subindo aqui Nossa, que lugar perigoso hein galera Ai, ferrou Corre Duas porradas Corre Deixa carregar Ai, que que é isso? Tem outro bicho aqui Eu não vi que tinham dois bichos aqui Não, me acertou mesmo assim Não Tá, vamos lá Corre, corre, corre galera Bem bicho Mano, tem o Chicken Little ali galera É o caos Qual que é a chance De eu passar num lugar desse aqui? Com esse tanto de vida que eu tô Morreu Lembra que o Chicken Little é duas porradas né? Pronto, morreu Cara Que isso? Eu sou o Rambo galera Eu e minha pirocotron Vambora Eu me lembro que tinha um inimigo Que Que tava Cabeçado aqui né? Aquele bicho pesadão Ah mano Vambora Run away, run away Ah Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ahm, pra cá? Eu não sei pra onde tem que ir mano O jogo não tem o mapa galera Meu Deus, pra onde é que eu vou? Desgraçado Opa Nossa senhora Que nojeira Ih, para de me olhar Bicho Para de me olhar Aparece aí Bicho feio Mano Aqui a gente enche a nossa vida A gente tá salvo Por enquanto hein Por enquanto a gente tá salvo Ah lá Um chicken little Desse lado aqui Tá Eu tenho que ativar A parada ali Obviamente Ahm Eu vou até ativar agora né É uma outra passagem galera Olha Nossa senhora Parasita Coitado Eu não sei se ele tem parasitas dentro dele Ou se ele é um parasitão E tá gerando esses parasitinhas Que tão me atacando Não tem como saber galera Ah mano Tá cheio de bicho vindo aqui Vamos correr Vamos correr Eu descobri nesse jogo Que quando você corre Você vive mais tempo Ahm Não é aqui Tá faltando uma bolinha Obviamente Vamos usar uma cura Encher bastante vida Vambora Não é pra cá galera É pra descer Já sabemos Que é pra descer Esse bicho dá volta E vem até aqui Não Só cenográfico Aquela porra ali Fica no cenário Enchendo nosso saco Cal Ah droga Nas minhas costas Filho da mãe Ainda bem que esse bicho Não tira muita vida né O chicken little Tira muita vida Eu vim por aqui É eu vim por aqui E o jogo abriu ali Vamos vim pra esse lado aqui Aqui tá fechado Tá fechado E tem alguma coisa ali Olha o grandão ali galera Vai ter um grandão Bem naquela direção ali mano Caramba Ele grandão que dá cabeçada Na nossa Na nossas costas Eu tô só com dois tiros Da pistola Aqui não dá pra abrir Vai precisar de bolinha Daquela parada Daquele negócio lá Estranho Vamos continuar vindo pra cá Nada aqui Droga Tô fechado Fechado cara Everything's close Fechado meu bom Ah Parasita velho O parasita tá crescendo Caralho O parasita tá crescendo Minha vida tá diminuindo Vamos vir aqui dentro primeiro Eu tô achando Olha só Isso é munição nova? Munição da pistola E munição nova né Parece uns bizorinhos Parece uma bala Eu vou comer Isso é uma arma nova cara Olha só Velho Caramba Isso é uma arma nova mesmo Parece uma arma do Doom Galera Mano Isso aqui é muito Doom Cara Isso é total Doom Velho Quem jogou Doom Quando era Mais novo aí Puta que pariu Isso é Doom Completamente Vamos mexer ali no puzzle Ali em cima Aqui Ali em cima não né Desse lado aqui Vamos lá jogo Ahm Ah e aí Eu tenho que fazer a bolinha chegar no meio Não é Mas não tem como a bolinha chegar no meio Impossível É impossível Essa bolinha chegar no meio Não tem caminho Esse é um puzzle Que talvez a gente tenha que fazer Ah Pera aí Será que tem coisas pra Ah tá faltando um aqui Faltando um aqui Ah beleza Os de baixo vão ter que subir pra acompanhar o puzzle Entendi Faz sentido Faz sentido Faz sentido Essa arma nova Qual será a eficácia dessa arma nova Será que ela dá Vamos testar galera Meu Deus Dois tiros Minha nossa mano Só isso A gente já matou O bichão ali Pirocotron não Eu quero o revólver Cara Dois tiros da arma A gente matou o bicho ali galera Caramba Que arma forte mano A gente tem que dar um nome pra essa arma galera A arma que fura o pirocotron Essa escopeta aqui Essa escopeta eu vou dar o nome de chocopeta Chocopeta essa daqui Mistura de escopeta com buceta Eu não tenho ideias muito boas pra dar Pra dar pra armas aí Quem tiver ideia aí de qual nome dá pras armas É só me falar que eu começo a chamá-las Nos comentários Bem que é provável que a gente zere esse game aqui Em dois vídeos eu acho Tá bem próximo do final Pelo que eu vi a duração do jogo Ele tem no máximo três horas Acredito eu Não é muito grande não Eu pretendo zerar ele de novo galera Vou zerar em live pra relaxar Oh shit Eu errei Meu Deus eu errei Ah meu Deus do céu Oh jogo Jogo zoado Boa Matou dois Caramba mano Então você vai tomar pirocotron Ah você cuspiu Sério que você cuspiu Toma Toma Morreu de pirocotron na cara Mano Eu não sabia que a A12 Essa nova arma Dava esse dano em linha reta assim Que atravessava três bichos A gente ainda não consegue abrir isso aqui Precisa da chave Três pontinhos Acho que aqui ó Pegamos aqui a chave Vai lá Insere Meu Deus Esse jogo é muito pederasta galera É um jogo bem vaginal né Vambora Peço desculpas aí O canal vai ser monetizado e Eu já estou fazendo mal pros anunciantes Simbora Vamos vir pra cá porque tá perto tá O correto seria voltar Eu não tenho mais munição da Da arma mais forte Meu irmão Pra qual direção? Ah é aqui A gente vai furar ele mais uma vez Coitado Ih não Ih não Ih Eu voltei pro começo Olha que legal Então aqui a gente volta Pro comecinho Ok Tá Já que aqui é o começo Eu posso voltar Ahm Então já que aqui é o começo Vamos voltar Vamos abrir portas Do outro lado Que estavam faltando Para serem abertas Ahm Pra cá não é Acredito eu Então a gente já tem a chave Agora eu tenho que me lembrar Das portas que faltaram abrir Galera Agora eu tenho que me lembrar Quais lugares eu não abri Acho que aqui embaixo Deve ter uma Chave vaginal Vamos descer Um elevador vaginal Ih é o Chicken Little Ih caiu o Chicken Little Nossa que física hein Esqueceram de animar a física De corpos caindo Eles não caem Na velocidade certa Eles são Eles são leves É Tem uma porta bem aqui Pra gente abrir Não tem mais munição Pra pegar Não Eu gastei munição De bobeira da arma Ali galera Se eu soubesse Que ela era Ela atravessava Todo mundo Eu esperava juntar Todo mundo E blau Nunca vi um jogo Com munição contada Assim mano Sai fora O jogo não entope A tela de inimigo Toda hora Mas quando ele faz É pra tu acabar Com a munição Na hora Morreu Dois tirão na cabeça Acabou Comigo agora Vai ser assim Na ignorância Ingonorância Vambora Pirocotron Abre aqui Tá Eu deveria vir pra cá Ou pra cá Já tá aberto Acho que pra cá Meio que já tá aberto Tipo Eu já tive lá Ali O negócio é vir pra trás Aqui Ai caralho Mano 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 Do céu Quanto tiro Cara Caramba A gente acabou Com a munição Acabou a munição Esse grandão Não tem Não tem condições De lutar com ele Com a pirocotron Ele é muito forte A gente até pode Ir pras costas dele E acertar as costas dele Mas Ele é muito forte Você arrisca demais Fazendo isso Com ele Gasta muita vida Tentando matar ele E a chance De tu Se ferrar no processo É grande Eu gastei muito tiro Eu podia ter Pegado a cura e corrida Eu acredito Eu Mas eu fiquei com medo Eu confesso Que eu fiquei com medo Eu fiquei com medo Amigo Olha o Chicken Little Tem o Chicken Little Bem ali Ataque O céu está caindo Não é filha da puta Ah meu Deus do céu Tem o Chicken Little Eu dou conta Galera Ae filha da puta O céu estava caindo Né arrombado Matei ele Cadê a parada aqui É a última Seria Seria essa Plataforma Olha tem braços O bicho Não sabia que ele tinha braços Mano Toda vez que eu Dispulgo alguma coisa dele Ele vem me olhar Por que que você fez isso bro Por que bro Qual foi Cadinho dele mano Olha o Chicken Little Ali galera Ah agora ele mandou Chicken Little Atrás de mim Agora ele mandou A aliança Shinobi Atrás de mim Vambora Mas dá um dó Do bicho mano Toda vez que eu Machuco ele Ele fica Ele olha pra mim Com uma cara de triste Tá ligado Por que que você fez isso mano Tá gostando do jogo não Vai dar pena dele Coitado Vamos pegar a munição Então aqui era só Pra catar a munição Beleza Vamos ficar preparado Pra tudo aqui galera Vamos lá Um Dois Três Acabou mano Opa Vem Meu Deus do céu Eu não vou gastar com o outro não Corre 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 Não vou gastar com o outro não galera Vem embora Vem embora Vem embora Ah meu Deus Encheu de inimigo aqui também Tá Seguinte Nossa Cara Vou ter que usar Tive que usar Tive que usar galera Nem que não tinha escolha Nossa senhora cara O corredor tá cheio de inimigo aqui O certo é descer aqui Acredito eu Ou eu posso vir pra esse lado aqui Quero dar uma olhada nesse lado aqui Sinceramente Eu não vim pra cá Eu fui direto No puzzle né Ah Aqui é o começo Beleza Então aqui é o começo Vamos descer Olha mais um puzzle Vai lá Elevador vaginal Falta descer mais um aqui Na real já desci Uai Eu já desci mano Só faltava eu ir ali e ativar Ele Vamos lá Aonde que ficou faltando eu ativar Na moral galera Aonde que ficou faltando Será que com isso Já dá pra fazer a bolinha Vim pro meio Vamos ver Não Fica faltando uma Olha lá A bolinha não vem pro meio Mas se eu vier pra cá Não Não vem pro meio A bolinha não vem pro meio Tá faltando um elevador Tá faltando um elevador Aonde é que tá este um elevador Que tá faltando Vamos descer Talvez esteja faltando Com controle né Abrir um lugar e Bloquear Vamos vir pra cá Ele parece que é pra essa direção Aqui Vamos subir aqui Não sei se é pra subir Ou se é pra descer Acho que tem uma passagem pra cá Que a gente não abriu Provavelmente Vamos ter que dar outra volta Pra cá não é Não Pra cá não é mesmo Pra cá não é Tô meio perdido hein galera Tava tudo indo bem Enquanto eu pegava as coisas E atirava nelas Depois só fica calmo Que eu me perdi Pra cá tá aberto Correto? Pra cá tá aberto Eu abri Depois de pegar a chave Vamos continuar aqui Pra cá não tem passagem E eu acho que é pra lá mesmo É pra lá Não é pra cá não Aqui a gente volta lá pro começo E A gente descobre a passagem pra cá Ah Ah peraí 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 É pra cá galera Que idiotice a minha Pronto É pra cá Pronto Toma Não quero arriscar Perder vida aqui mano Apesar de que eu poderia ter passado Por aqui sem problema Vambora Tamo aqui É o último Controle vaginal Vamos Desce Ah não sobe Beleza agora sobe Isso Bora Lá em cima a gente vai fazer a bolinha chegar no meio Puzzle da bolinha E mais demora pra fazer juntar do que pra fazer o próprio puzzle Aí chegamos aqui galera Ahm tá a bolinha é o seguinte Você tem que ir pro meio a bolinha Ah é conseguimos Easy Esse puzzle é bem fácil Comparado com todos os outros puzzles Meu Deus do céu E agora A gente tá subindo Ok Chegamos aonde Na cabeça do bicho mano O que é esse lugar? Tem munição da Da hormona do Doom né Acabou Ah tem um tiro galera Último sobrevivente É a bala de É a bala de prata Caramba mano Ah lá Aquilo lá é um pedaço do bicho mano Ou é ele morto A gente chegou em algum lugar aqui mano Na superfície Esse planeta desolado Parasita tá comendo meu cu Nossa mano O parasita tá tomando conta Que isso velho Vamos pegar esse elevador galera Vambora Esse trem Trem vaginal Vai em um pedaçoく Vamos ver Que isso velho Que isso velho Que isso velho Que isso velho É a bala de prata Vamos lá. Que lugar é esse, galera? Que lugar é esse, galera? Caramba, cara! Que... Opa! Meu irmão... O que é aquilo? Deixa eu me curar. Mano... Olá! Olha essa estátua, galera! Meu Deus! Sexual! Tudo nesse jogo é sexual e vaginal. Talvez esse seja o Palácio Vaginal, galera. Talvez esse aqui seja o Palácio Vaginal. Tem o elevador vaginal. Esse talvez seja o Palácio Vaginal. Nossa, mano. Que lugar bonito. É... É bonito, né? Se você considerar tudo que o jogo tem... Isso aqui é civilização, galera. Aquilo era... Parecia um descarte de... Coisas. No lugar que a gente tava, apareceu uma fábrica. Olha, uma grávida. Uma estátua grávida. Onde a gente vai aqui, mano? Nossa, que lugar novo, velho. Mano, seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui antes da gente explorar esse lugar aqui das estátuas vaginais, beleza? Obrigado por... Não, mano. Peraí. Peraí, galera. Peraí, não. Peraí. Antes de eu encerrar... Não é possível. Mano... Isso é um pinto, velho. Ah, mano. Desculpa, galera. Quebrou o clima do final. Antes de eu encerrar aqui, dá pra ver esse negócio aqui. Bom... Até mais, galera. Até o próximo vídeo de Scorn, beleza? Onde a gente vai estar explorando o Palácio Vaginal. Muito obrigado por terem assistido. E... Falou! 1k, galera. Conseguimos pegar mil inscritos aí, mano. Obrigado por tudo aí, vocês. E são demais aí. Tchau.